Tá segurando a equipe do Rássig, chegou batendo direto, gol do Rássig! Kärlom Camisa, número 10, do Rássig, esticou na frente, dominou no peito no maior estilo, Kärlom. Olhou, tá pintando um golaço, gol! Kärlom Camisa, número 10! Foi na frente, Matheus Costa, olha o Kärlom, bem marcado, foi na dividida, Kärlom, bateu! Gol, Kärlom!